de treino do Verdão direto do canal do Verdão se inscreva lá canal TV Palmeiras Fã chute de a puma otimiza de leve pontos contraí na realidade essas partes que a a flor mostra é a parte mais relax o legal é que a puma você pode ver que a puma está tentando revitalizar algumas coisas que é ter esse uniforme de goleiro estilo aquele uniforme de goleiro de os detalhes com verde alguns lembram só quem é das antigas que lembram tá aí o Bruno fez parte da nossa história depois que saiu aí tá vai estar vai estar comentando os jogos do Palmeiras e participando dos jogos do Verdão lá nos stands os grupos do Palmeiras aí que eu entrei agora obrigado a todos os Palmeiras também que tem dado uma força um apoio aí ao meu canal e a minha página Palmeiras e Games né estamos crescendo muito estamos crescendo muito lá de página em toda o que se fala nesses últimos três dias que a gente começou as atividades ali do canal a menininha que no último vídeo falou que ia fazer uma brincadeirinha com o Everton né e a menina chuta bem né chuta forte ela tem um chute e eu vou amigo um chute um chute treinamento descontraído aí do Everton, ainda vai ganhar as uvas dele, o Otorga, a Ariana dos centros de 10, treinar para a próxima fazer os três, né? E aí é o menino cego lá que sempre acompanha o Palmeiras, né, que espalha a viagem deles, tudo, e a maior força, isso que é o bacana, né? E aí, fã, acompanha aí a fã, faculdade, vai lá, vai no site, vai na TV Palmeiras, e é isso aí, beleza, galera? Agora, eu já sou inscrito, é nóis, tamo junto, se inscreva no canal, curta, compartilha, tanto do Palmeiras, quanto do nosso Palmeiras Games, vamos lá, é nóis, abraços!